E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou trazer um quadro aqui que vocês gostam aqui no canal, que é o quadro das interesseiras. E hoje eu vou trazer pra vocês as 5 interesseiras que se deram mais mal aqui no canal. Vocês sabem que eu já fiz vários e vários testes por aí, e mano, eu tenho vários exemplos e vários casos pra gente relembrar de interesseiras que se deram muito mal por se interessar apenas em bens materiais. A gente sabe que no tempo de hoje existe muita gente interesseira, homem, mulher, e nesse teste tem muita gente que acaba se dando mal. E por isso eu vou mostrar aqui pra vocês as 5 interesseiras que se deram mais mal. Deixa o like aí, porque esse vídeo merece muito like. Vem aqui comigo, mano. Vamos ver aqui quais que foram as interesseiras que se deram mais mal. Come on, come on, come on, baby. Eu acho que a que mais se deu mal e acabou chamando a atenção de muita gente foi a interesseira do Jet Ski. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, vamos ver o que que foi que aconteceu e por que que ela acabou se dando mal. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Nesse vídeo eu encontrei ela na beira do lago e comecei a puxar assunto, bem longe do Jet Ski, tá ligado? E olha aí o que que foi acontecendo. Meu, passou o telefone pra mim? A conversa daí? Ela não, ela não queria, ela não queria passar o telefone pra mim, sabe? Você conhece melhor. Eu descalço ali, mó loucura, tem uns espinhos pra mim. Você só sobrou mesmo? Não, não. Pode ir nesse aqui? Tá, eu cheguei aqui agora e tal. Vocês tão vendo, né, galera? Que tipo assim, que ela não tava querendo nada, tipo, não queria nem minha amizade. E olha o que aconteceu na hora que eu fui pro Jet Ski, mano. Foi tipo, muito bizarro, muito bizarro mesmo. Não quer nem andar Jet Ski? Não. Olha lá, galera. Mano, ela gostou da ideia, ela aprovou a ideia. Aprovou a ideia. Mano, foi muito simpática depois que você viu que eu tava com Jet Ski, sabe? Tipo, bizarro. Olha o que vai acontecer, galera, ó. Se inscreve no canal aí pra me trazer mais desafios, ó. Tipo esse, se inscreve aí, vai. Olha lá, o Jet Skizão. Cara, ele muda a água, quase... Sabe aí, Jet Skizão. Sabe aí, Jet. Que loucura esse vídeo, velho. Mano, vocês tão vendo. Tipo assim, ela foi e tirou a parte da roupa dela, guardou ali no Jet Ski. E tipo assim, ela vai subir, mano. Ela não tá nem aí, tipo assim, em tirar a parte da roupa pra ir. Olha eu conversando com ela, tipo, o jeito que ela fala, mano. Olha isso, velho. Tipo, é bizarro. Tá, não vai. Você acha que... É, não tem problema. Não, não, acho que não vai não, porque é bom. Eu vou ficar com shorts mesmo. É. É, dá pra gente ir com shorts. Pode tirar, tira melhor. Dá. Nessa hora eu pensei, falei, mano, se ela já tirou uma parte da roupa, ela tá falando que tá de bola. Bola é uma roupa que muita mulher usa pra ir na piscina, pra ir na praia e tal. Falei, ó, tira o resto. E ela foi e tirou, mano, tá ligado? Tirou, mano. Ó, tipo, ó a minha cara na hora. Eu fiquei, tipo assim, em choque, tá ligado? Fiquei em choque. E um tempinho depois, olha lá, ó. Foi na garupa do Jet Ski já, ó. Subiu na garupa, mano, com Jet Ski, galera. Cês tá ligado. Acho que qualquer lugar do Brasil e Jet Ski rouba a cena, né, mano? Um dia eu vou comprar um Jet Ski pra mim e vou fazer muito vídeo assim ainda. Uai, foi embora, ó. E nesse vídeo eu continuei andando com ela, continuei andando. Só que, galera, eu não fiz nada com ela nesse vídeo. Só que, tipo assim, acabou que eu deixei ela na beira do lago. E falei, meu, foi da hora, deu um rolê, mas, né, não tem o que, né, se continuar junto hoje à tarde. Até porque nesse dia eu tava numa casa na beira do lago e tinha vários amigos meus junto comigo lá. E aí eu acabei dispensando ela, tá ligado? E, tipo assim, mano, ela se deu mal. Só que tem mulher interesseira que se deu muito mais mal do que ela aqui no canal. E eu vou provar isso pra vocês agora. Ó, olha, vamos pra segunda aqui, que esse vídeo aqui tá muito legal de gravar, sério. Tá muito legal, eu reagi a isso aqui. Então, ó, já vamos deixar o likeão e também, se você é novo, se inscreve. Você se inscrevendo, eu trago muito mais vídeo igual esse, hein. Então se inscreve aí. A segunda aqui é uma menina que me encontrou na rua um dia tomando caldo de cana. E o que estranhou muito foi que nesse dia ela me reconheceu. E, tipo, ela começou a me perguntar um monte de coisa. Ó, olha as coisas que ela me falava. Oi? Você é o like? Oi. Viu? Aquele do YouTube? É. Meu, não acredito que é você. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Meu, eu tenho todos os seus vídeos. Pode sentar? Dá um. Sério? Sim. Você parou pra tomar palco de cana? É, né? Você tava gravando? Tava gravando? Não, não, não. Eu tava gravando de moda, mas agora não tá, não. É? Ai, que você mora por aqui? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Nossa, eu adoro esse lugar. Eu sempre vim aqui porque tava correndo. Fala, hein, mano. Aí, eu sempre venho correr aqui porque eu adoro ficar com esses prédios, um ar. Nossa, isso aqui pra mim, meu. Eu sempre venho aqui com o tempo. Nesse momento aí, pra mim, tipo assim, ela tava muito simpática e muito legal, né? Não tem nem o que falar. Chegou gente boa conversando normal. Só que ao longo da conversa, ela vai começar a invadir muito, assim, a minha privacidade com algumas perguntas. E vocês vão entender. Nesse momento aí, ela começou a ficar muito chata, sabe? Começou a ficar muito chata. Quanto que você ganha por visualização? Sabe o que? Eu não sei. Ai, mentira? Não sei. Você tá fazendo a tira pra mim? Mentira. Eu tava olhando esses dias aí na internet, eu fui falando que quem tem muita visualização no YouTube, tira facinho uns 200 mil por mês. Cara, facinho? Facinho. Nossa, eu tô facinho. O youtuber lá tava falando, tava vendo. É uma mentira. Ai, você deve tirar bem mais que isso pra comprar essas motos, esses carros. Quer comprar essa moto aqui, você tá? Essa é um tema, eu adoro ela. Conhece a moto? Vocês tão vendo que tipo assim, que ela tá chegando perto, ela tá conversando. E essa menina aqui, ela vai pedir pra ir na garupa da moto. Ela vai subir na garupa da moto. Tudo por interesse. Porque desde o começo, ela ficou perguntando quantos que eu ganhava, quantos que eu ganhava por mês. E muita coisa particular. Então, vamos pra parte aqui, que ela se dá mal. Vamos ver o que que ela vai falar na hora que ela é desmascarada por ser interesseira. Vamos ver. MT-09. Que saudade dessa moto, hein, galera. Essa moto aí era nervosa, hein. Ó. Eu vou deixar ela ali. Desce só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá dando problema na moto? Nossa, parece que tá. Deixa eu só ver um negócio. Ai, meu Deus. Não, na verdade, não tá dando problema na moto. É que eu só queria ver uma coisa, sabe? O quê? Ah, não sei. Da gente continuar, não se vou ler, sabe? O quê? Agora, mas agora. É que a gente continuar, eu não vou, sabe? É que nem parou aqui, eu só queria, sei lá, de repente, você falou que tava tão interessado, assim, queria ver, sei lá, se você beija bem, não sei, sabe? Ah, e se eu beijar, assim, a gente continuou o rolê? Ah, eu acho que dá pra continuar, né? Ah, então tá bom. É. Aham. Então, beijo, então? É bom. Você topa? Eu topo. Nossa, mas assim, eu conheço o tempo, eu tenho tão pouco tempo. Ah, mas eu não preciso conhecer. É. Eu conheço depois do beijo. Ah, então tá, então, então eu vou fazer o seguinte. Vou lá em casa com o Valdete, ó, eu volto aí. Vou lá em casa com o Valdete. Tá cheio, ele é cero? Ai. Essa se deu mal, mano. Essa se deu mal. Vocês acham que ela mereceu ser trollada desse jeito? Deixa aqui nos comentários. E deixa o like aí também, se inscreve no canal, não esquece, hein? Vamos aqui pra terceira interesseira que se deu mal. Qual será agora, hein, mano? Qual será? A terceira se deu muito mal, porque ela tinha namorado, tá ligado? E ela tava dando em cima de mim, ela queria sair junto comigo. Eu acho que essa menina aí, na época, ela tava querendo arrumar confusão pro meu lado. E aí, eu topei sair com ela. Só que eu topei sair com ela com o seguinte pensamento. Vou levar ela pro namorado dela. Porque ela tem namorado e eu não me envolvo com a mulher que tem namorado. Então, olha o que que eu fiz. Como ela se deu mal, mano. Como ela se deu mal. Vamos pra aqui, ó. Vamos por aqui. Não, não. Você mora aqui, cara. Essa rua aí é a rua que o namorado dela trabalha. Por isso que ela já começou a circunitar. Você falou que ficou sofreram? Não, você tá meia, por favor. Correndo? Sim, tá. Então, vamos parar aqui, ó. Hã? Não, não. 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 Isso vai lá. Nossa, ela tá na barriguda, hein? Porque ela tava de pacifaria pro meu lado e é o seguinte, mano. A namorada é sua, não é minha. Eu tô te ajudando. Tá com o meu capacete? Tá com o meu capacete? Tá com o meu capacete? Nessa hora deu dó dele. Eu levei pra ele pra acabar com esse negócio mesmo, porque pra cima de mim a menina vai ficar indo, né? Vai lá com o namorado dela, não é verdade? É o seguinte, mano. Se vira aí e se eu fosse o seu, eu pulia o chifre, entendeu? Galera, mano, o que vocês acham? Vocês acham que ela se deu mal? Ou o namorado acabou se dando mais mal que ela? Eu acho que foi mais mal pra ela mesmo, porque ela não esperava que eu ia parar a moto na frente do trabalho do namorado dela. A quarta mulher interesseira que se deu muito mal foi uma que ficou lá no hospital, abandonado. E olha o que ela fez quando eu fui pra conversar com ela de todei. Olha como que ela falou comigo. Se liga nessa cena. A buzina nem funciona. Oi, moça. O que você tem? Oi, a buzina. Tudo bom? Prazer. É, então, é que eu... Você conhece? Não? Ainda não, moça. Não vai, né? Não, é que assim, eu tava passando aqui, tipo assim, eu mudei pra camber agora, sabe? Eu não veste nada aqui, meu. Ah, sei lá, o que eu pedi... Vocês tão vendo, né? Mano, é disso aqui pra pior. Eu não vou colocar o vídeo inteiro aqui, porque senão vai ficar muito longo. Mas olha o que aconteceu depois que eu voltei de XJ, né? Porque com esse papo que nós tava tendo aqui, é óbvio que ela me dispensou. Oi? Olha lá. Boa noite, tudo bom? Olha lá. Tudo bem? Olha isso. Fica uma moça bonita que nem você, tá fazendo, andando sozinha na rua, essas horas. Plena sexta-feira, moça. Eu tô na faculdade. E você? Tá fazendo? Mano, não sei porquê, mas me dá uma vergonha quando eu assisto esses meus vídeos, assim, eu dando cantada nas meninas. Dá vergonha, mano. Você estuda ali na faculdade? Sim, eu sou de encontrar, na verdade, um amigo, mas eu também estudo ali. Ah, sim. Eu sou de capital. Olha o jeito que tá correndo o comércio. É a XJ, né? A XJ é linda. Linda igual a você, assim. Lógico que ela gostou da moto, gostou de mim, ela já pegou no meu braço. Mas olha agora, como que ela vai se dar mal, mano. Olha isso. Ela vai subir na moto e vamos pro momento aqui do hospital abandonado, que é a parte mais quente desse vídeo. Você nunca veio no hospital abandonado? Olha isso. É muito bem louco. Ah? É muito bem louco. Olha, que lugar sinistro, velho. Você não lembra do lugarinho da modinha preta? Nossa Senhora. Você é louco, mano. Olha aí, já tá todo mundo da mesa, hein, velho. Não, não foi embora, não. Nossa Senhora. Vai fazer o seguinte, você vai ficar aqui. Meu Deus. Você vai ficar aqui dentro. Esse vídeo aí, um tempo depois eu fiz um outro vídeo. Eu fui e busquei essa menina. Não tive coragem de pegar e sumir depois, sabe? Eu peguei e deixei ela, subi a rua, mas já voltei e busquei. Mas eu falei, ó, tava brincando com você só, ela quase me matou, mano. Ela quase me matou, sabia? Lógico que ela depois nunca mais nem me respondeu no WhatsApp e nada, né? Porque ela depois disse, fi. Agora, vamos aqui pra quinta mulher interesseira que se deu muito mal. Que é, infelizmente, uma ficante que eu tive um dia, né? Ó, o vídeo é de 2017, né? Eu tava ficando com a menina. E eu resolvi testar a fidelidade dela. E por incrível que pareça, eu acabei me dando mal nessa. Só que ela também acabou se dando mal. Eu marquei de sair com ela e ela tava me esperando. Só que eu pedi pra um amigo meu, ideal de TT na frente. Pra ele chegar e tentar conversar com ela antes de eu chegar lá. E o resultado foi esse. Olha isso. Dá uma tristeza lembrar que essa menina lá. Ó, não, sou solteiro. Tipo, eu não tava namorando com a menina mesmo. Mas eu tava ficando com ela. E nesse momento ela tava esperando eu pra chegar lá pra buscar ela. Então, pensa. Você tá ficando com a pessoa, chegar outro antes. Cinco minutos antes e leva embora. Aí, ffff, tá de... Ai, não, sim. Olha, na verdade eu tô esperando um amigo meu. Amigo. Ficante pra amigo. Que triste. É, mas eu só falo. Marca aí. Não sei. Pegou o telefone dela, hein? Pensa ou você me ferrei. O intuito desse vídeo foi saber se ela seria interesseira ou não. E aí, eu descobri. Só que ela ainda tava me esperando, né? Porque ele acabou que não levou ela no carro. E aí, olha o momento que ela se deu mal. Olha o que que eu fui e falei pra ela, mano. Eu fiquei muito chateado. Fiquei muito triste com ela nesse vídeo. E aí, cheguei lá de XJ. Então, busquei ela, ó. Vamos ver. Ela vai subir na moto. Busquei. Você acha que era interesseira? Só que vocês vão ver agora, na parte que eu pergunto pra ela, o que que rolou lá. Olha o que que ela fala. Olha isso. Ninguém pegou e passou ali mexendo com você? Não. Ah, para. Não é possível. Converseira, uma converseira. Você acha que você tá mentindo, viu? Por quê? Porque eu acho que você tá mentindo. Eu acho. Eu só acho, né? Hã? Claro. Não, porque eu tinha que mentir pra você. Porque eu peguei. Hã? E... Beleza. Mandei um amigo meu passar ali pra falar com você, pra ver se você ia namorar. Não, você não lembra daquele áudio vermelho que tava ali, descendo a rua? Que áudio? Você não lembra do áudio? Como que não? Não, nunca faz. Pô, você mete o louco, você fala que ia namorar comigo. E aí eu mostro um amigo de carro ali. Tá bom. Você tá aí na garupa dele? Hã? Na garupa do áudio como? Não, não sei. Que áudio você é? Não, 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 não. Não, sério mesmo. É... Ah, figando. Passou? Passou. Então, passa mesmo. Passou comigo, ele não me chamou. Ah, quer saber? Ó, eu podia deixar o seu meio da B. Eu vou deixar você aqui. Não, não faz. E você se vira, volta e bora pra casa. Pega um ônibus. Ó, não fica... Não, vai como assim? Ó, vai, desce, desce. Ixi, tá louco. Liga pra ele, se não pegou o número dele. Cê é louco, mano. Ó, se deu mal, vai ficar no meio da avenida ali. E eu saí um pouco triste, né? Eu também se dei mal nessa, né, galera? Foi um dia complicado, sabe, esse dia aí. Mas a gente tem que aprender a lidar, assim, com esses tipos de situação. E conseguir dar a volta por cima. Então, mano, hoje eu tô aqui. Graças a Deus eu não sofro mais de chifre dessa menina. Tipo, eu era namorado, mas quando você tá ficando com a pessoa, mano... Tipo, se a pessoa fica com outra pessoa, você não vai gostar, não é verdade? Você vai ficar bem chateado. E hoje vocês viram aqui as 5 mulheres interesseiras que se deram mais mal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui nos comentários. Deixa o like, manda pros seus amigos. Que logo, logo eu posso trazer uma parte 2. Então é só pedir aqui embaixo, que eu vou estar lendo os comentários de vocês. E me segue lá no Instagram também, que eu ando postando muita fotinha por lá. Beleza? Por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau.